A Foco Produtora traz pro teu verão, me derruba a Open Bar. Junta a tua galera e garante o teu ingresso, com o promoter de sua preferência. 11 de fevereiro, no Clube Náutico Tapense, Open Bar. Me derruba a Open Bar. Em operação conjunta entre Polícia Civil e Brigada Militar, na noite da sexta-feira, 10 de fevereiro, em Serro Grande do Sul, equipes recuperaram um veículo roubado em Dom Feliciano. Segundo informações da Polícia Civil, o veículo estava em uma chácara, na localidade de cinco estufas, no interior do município. Na ação, ninguém foi preso, mas policiais civis seguem investigando o caso. A Foco Produtora traz pro teu verão, me derruba a Open Bar.